Eu vou, eu vou, eu vou Tonda Papaléguas E pimenta nativa Quatro dias na avenida pra enlouquecer Com frisar o seu abadá e ganha camisa para o farol colia Bloco Papaléguas, informações 264-6109 Eric talvez não saiba, mas seu avô tem um problema auditivo Pelo menos ele tinha Até conhecer os aparelhos 100% digitais da Oticon Os aparelhos digitais tem 7 bandas de frequências Que permitem você ouvir uma grande variedade de sons Ter um problema auditivo todos os dias é uma batalha Eu sei, então peça ajuda Acredite, não poder ouvir é muito pior do que usar um minúsculo aparelho auditivo comum Digifocus 2 e Ergo da Oticon Centro Auditivo Terex Eu acho que eu não tenho mais idade pra isso Só hoje entreguei milhares de prêmios Amanhã vou ter que entregar muito mais Isso é que nem chegou o Natal É isso mesmo E no dia 24 ainda vai ter meio milhão de reais pra quem fizer Vinte pontos 100 mil reais pra quem fizer E os prêmios podem ser divididos E ainda tem dois automóveis Móveis onde? Na roda da fortuna Móveis onde? Móveis onde? Daqui a pouco Depois do Chaves no Cinema em Casa Móveis onde? É a manhã vou ter Móveis onde? Móveis onde? Obrigado.